Este vídeo faz parte de uma trilogia onde vamos ensinar a fazer 3 cremes de barrar. Hoje vamos fazer um creme de avelãs e chocolate caseiro ao estilo da Nutella. Quando nós fizemos a semana da Nutella onde demos receitas com Nutella todos os dias, houve várias pessoas que pediram a receita da Nutella caseiro. Esta é a minha versão deste creme de avelãs e chocolate. Mesmo que tenha um robô de cozinha super potente, este creme de avelã e chocolate fica sempre mais granuloso do que os de compra, do que a Nutella, porque não é triturado tão intensamente como os outros cremes. que têm emulsionantes e outras coisas que fazem com que ele fique lisinho, mas nem por isso deixa de ser delicioso. E tirando uns óleos esquisitos e esses tais emulsionantes, todos os ingredientes desta Nutella caseira são os mesmos da verdadeira, com uma exceção. A Nutella de compra tem 13% de avelãs e esta tem muito mais avelãs. Tudo o que tenha mais avelãs já ganhou para mim. Espero que vocês façam esta receita depois de pedirem tanto e se fizerem, marquem com a hashtag lá da Nutella Rita para nós vermos o que vocês fizeram. Até ao próximo vídeo. Tchau!